O vidraceiro Jailson Guimarães, que foi preso por engano sob acusação de tráfico internacional de drogas, tenta retomar a vida. O Paulo Henrique Santos foi na cidade de Leopoldo de Bulhões e conversou com o vidraceiro. Acompanhe aí. Na porta do presídio, a sensação de liberdade e o reencontro emocionante com a família. Rapaz, passou um fio na cabeça. O alívio, depois da revolta. Jailson foi preso sem ter cometido nenhum crime. Passar por uma situação muito contrangedor. Nunca esperava passar por isso na minha vida, não. Jailson Guimarães Gonzaga é vidraceiro, tem 38 anos, casado e pai do Vitor Hugo, de 6 anos. Mora na pequena Leopoldo de Bulhões, cidade de Goiás, a cerca de 50 quilômetros da capital, Goiânia. No fim do mês passado, Jailson levou a família para curtir um fim de semana em um rancho, no Rio Araguaia. Tinha ido em uma viagem, levar meu filho para passear, dar uma pescada, que ele gosta muito. No caminho de volta, na estrada, a família foi abordada por uma viatura da polícia militar. Já desceu, caiu uma arma em punho, pedindo para eu pôr a mão na cabeça. E eu, sem entender, né? Pôr a mão na cabeça e tal. Não pediu documentação nem nada, só pediu meu CPF. Aí eu falei meu CPF. A moça falou, não, tá com uma andar de prisão, você é por tráfico e tal. Dentro do carro estavam o pai, a mãe e o filho de Jailson. O pesadelo de Jailson começou há quase 10 anos, em 2015. Na época, acontecia uma festa aqui na praça principal da cidade. E ele veio com a família e amigos. O vidraceiro acredita que, ao sentar em um banco como esse, a CNH dele caiu no chão. Ele não imaginava que isso iria trazer tantos problemas no futuro. O boletim de ocorrência, que relata o sumiço da carteira de motorista, só foi registrado meses depois. Quando um criminoso passou a usar a identidade dele para aplicar golpes em Goiânia. Um policial aqui entrou em contato comigo, que tinha um carro lá em Goiânia, no meu nome. Perguntou se eu tinha esse carro, falei que não, nunca tive esse carro. Estava fazendo esse teleonato lá com o pessoal. Já Jailson passou a andar com uma cópia do BO na carteira para justificar o roubo da CNH, caso fosse necessário. Mas o que ele não imaginava é que, de estelionatário, o criminoso, com o documento dele, tinha se tornado traficante internacional de drogas. Estava foragido, com prisão decretada pela justiça. Na abordagem policial, esse foi o motivo da prisão do vidraceiro. Tentei apresentar, falei que eu estava com o boletim, até então não deixou eu pegar o boletim. Ele me jogou na viatura, aí minha mãe que foi lá, pegou minha carteira, pegou o boletim e mostrou para a policial. Ela olhou em mim e falou assim, esse papel fica com a senhora e eu vou... Ela olhou bem em mim e falou assim, minha senhora, deixa eu te falar um negócio. O bandido vai ser muito difícil pegar. Você vai levar meu filho? Ela falou assim, a CNH dele vai e depois vocês pegam lá. E saiu com ele. Um parecer do Ministério Público do Mato Grosso do Sul aponta que o verdadeiro traficante seria este homem. Ele foi preso em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, com mais de 700 quilos de drogas. E fica claro que o homem não tem nenhuma semelhança física com o Jailson. Não, nem se parece. Ele tem quase 1,90, tem 1,63. Ele é mago, sou gordinho. Em 2018, foi beneficiado com uma saidinha de Natal e nunca mais voltou. Desde então, é considerado foragido da justiça. O advogado de Jailson conta um detalhe que ajudou muito a defesa depois da prisão. É o filho do Jailson, né? A esposa engravidou do Jailson. O filho nasceu e foi registrado pelo Jailson justamente no período em que esse outro indivíduo que utilizava o documento dele estava encarcerado, estava preso no estado do Mato Grosso do Sul. Depois de tantas provas reunidas, a juíza do caso determinou a soltura do vidraceio, três dias depois. Um momento cheio de emoção que mostramos no início da nossa reportagem. Jailson agora tenta retomar a vida e corre para por em dia o serviço que ficou acumulado. A luta agora é por uma reparação. Com certeza, a gente vai buscar uma reparação e a reparação principalmente com a finalidade de que outras pessoas inocentes também não passem por esse constrangimento. Do jeito que eles fizeram ali, foi um constrangimento muito grande. De passar o que eu passei ali dentro daquela cadeia ali, não foi fácil não.